Olá pessoal, eu sou a professora Ariana Linhares e estou aqui hoje para trazer uma dica de processo do trabalho para vocês. A dica é sobre a execução no processo do trabalho. Três pontos muito importantes sobre a execução do processo do trabalho. Nós vamos falar sobre a execução no âmbito do juiz, da vara do trabalho, depois o recurso para o TRT e depois o recurso para o TST. Rapidinho aqui, para você garantir essas questões de pró. Execução tem sido um dos temas preferidos do nosso examinador recentemente. Então vamos lá. Primeira coisa, primeira dica, embargos à execução. Quando o examinador trouxeram um caso em que você é advogada do executado. Você é advogada do executado que foi citado para pagar ou garantir o juízo e o juízo está garantido. Então executado, citado para pagar ou garantir o juízo e juízo garantido. Esses são os elementos. Esses são os elementos suficientes para que você responda que a medida processual cabível para o executado, citado para pagar ou garantir o juízo. A partir da garantia do juízo é o embargos à execução. São os embargos à execução. Embargos à execução dirigidos ao juiz do trabalho. Embargos à execução tem prazo de cinco dias úteis contados da garantia do juízo, contados da ciência da garantia do juízo. Guardou? Então quais serão os elementos para que você tenha que assinalar como resposta que a medida cabível são os embargos à execução? Executado, citado para pagar o garantido, o juízo. Então executado, citado, juízo garantido, o executado terá o prazo de cinco dias. Cinco dias úteis. Cinco dias úteis para apresentar embargos à execução para o juízo. Segunda dica. Processo seguiu. Vamos seguir com esses mesmos embargos à execução. O juiz julgou os embargos à execução. O juiz profere uma sentença na execução. Você está diante de uma decisão do juiz recorrível na execução. Aqui, você está sendo convidado a acertar a questão. Não, convocado. É forte. Você está sendo convocado a responder corretamente. De uma decisão do juiz recorrível na execução, da sentença na execução ou de uma decisão do juiz recorrível na execução? Nunca. Jamais. Em nenhuma hipótese, você marcará recurso ordinário. Nunca. Na execução, agravo de petição. Da sentença do juiz na execução, agravo de petição. Eu costumo dizer a vocês, não sei se vocês lembram, pode ser que na hora da prova você tenha uma decisão do juiz na execução, agravo de petição. Não viram isso? Qual é o recurso cabível? É na execução? É uma sentença do juiz na execução? Seja lá no que for, a resposta é agravo de petição. Isso salva questões de prova. O que eu disse a vocês era, agravo de petição. Aftas, agravo de petição. Não importa. De agravo de petição, agravo de petição. Para o fato de que, de uma sentença do juiz, seja lá no que for, na execução, você marcará na prova que o recurso cabível é o agravo de petição no prazo de oito dias úteis para o Tribunal Regional do Trabalho. Combinado? 897, alínea A da CLT. E aí a última dica sobre a execução. Da decisão do TRT, em agravo de petição. Então, da sentença, você interpôs o agravo de petição para o TRT. E da decisão do TRT, TRT, em agravo de petição, qual é o recurso cabível? Você pensará em recurso de revista para o TST. Recurso de revista para o TST. Agora, o princípio que vigora em nosso ordenamento jurídico é o do duplo grau de jurisdição, ou do triplo grau de jurisdição com recurso de revista, é o do duplo. Logo, recurso de revista não cabe sempre. Quando caberá recurso de revista na execução? Aqui nós temos uma regra e temos uma exceção. A regra é só quando ofender a Constituição. A regra é a seguinte, quem já ouviu não esquece, quem nunca ouviu jamais esquecerá. Recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição. E a outra hipótese, que é a exceção, é eu tenho quando eu estiver diante de uma execução fiscal. Repita, execução fiscal. Repita mentalmente, execução fiscal. Ou então, se envolver uma certidão, certidão negativa de débitos trabalhistas. Execução fiscal ou certidão, certidão negativa de débitos trabalhistas. Execução fiscal ou certidão, certidão negativa de débitos trabalhistas. Nestes casos, caberá recurso de revista por violação à Constituição, por violação à lei federal e também por divergência jurisprudencial. Mas quando o examinador perguntar conforme a regra, você responderá conforme a regra. Recurso de revista na execução. Em regra é só quando ofender a Constituição. Vamos recapitular. Logo, se eu estiver diante, se eu estiver pelo executado, executado citado, executado citado para pagar ou garantir o juízo, juízo garantido, da garantia do juízo o caminho é reto, da garantia do juízo o caminho é certo, da garantia do juízo o executado, apresentará embargos à execução no prazo de cinco dias úteis para o juízo do trabalho. Em frente, da decisão do TRT, TRT, aqui, da sentença do juiz na execução, da sentença do juiz na execução, de uma decisão do juiz recorrível na execução, cabe agravo de petição, execução, agravo de petição, execução, agravo de petição para o TRT em oito dias úteis, para o TRT em oito dias úteis. E da decisão do TRT, TRT em agravo de petição, recurso de revista para o TST. Em regra, só quando houver violação à Constituição. Mas se envolver execução fiscal, se for uma execução fiscal, ou envolver certidão negativa de débitos trabalhistas, caberá recurso de revista por violação à Constituição, divergência jurisprudencial e também por violação à lei federal. Certo? Os artigos são 884 da CLT, 884, embargos à execução, 897, a linha A da CLT, agravo de petição, e 896, parágrafo segundo, com a regra, e parágrafo décimo, com a exceção, para o recurso de revista na execução. Certo? Gostaram da dica? Convido vocês a curtirem o vídeo, a compartilharem com os seus amigos, com os seus colegas que você sabe que também farão a prova. E também a nos seguir aqui no canal para mais várias dicas certeiras como esta. Certo? Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!